Ei, boi, tá de um jeito que eu não preciso nem ver o vídeo que saiu pra mim poder assistir, pô. Na moral, eu tô aqui de boa que... Ah, deixa eu ler aqui os comentários dos vídeos aqui que a galera tá dizendo aqui. Cadê Doki Doki, Leozinho? Parou de ver Doki Doki, Leozinho? Leozinho e Doki Doki? Aí eu já vou logo e penso. O Kleb lançou Doki Doki. Pois é, pois é. Sabe por que eu não gravei Doki Doki antes, rapaziada? Eu tava na casa de vocês, beijando a mãe de vocês. É por isso que eu não tinha gravado antes. Seus otários... Seus otários... Ei, mas isso aqui é ótimo, né? É não, mano. Quando é o final, o cara bota final aqui. O cara que fez esse mod aqui fez o jogo maior do que o jogo principal, mano. Pelo amor de Deus. Ei, fala, gamers! Doki Doki... Tem um Doki Doki desse aqui que é rentar, mano? Tipo, deve ter, deve ter. Só tem requisito na internet. Por quê? Ah, não. Deixa, deixa. Meixão! Vocês estavam ansiosinhos, ué? Ai, Kleber... Ah, meu Deus! Eu tava morrendo de ansiosidade. Olha, ixi! Cadê Doki Doki? Ah, eu tava desse jeito aí. Posta Doki Doki. Eu fico um dia sem postar Doki Doki. Cadê Doki Doki? Os arrombados vão até nos outros canais. Ah, então... Ah, no Kleber também? Isso é recorrente? Ah, ainda bem que não é só comigo, então. Vocês vão no Kleber e... Ah, bom. Não, o Salvatore também, né? Ah, bom. ...no Kleberianos comentar... Cadê Doki Doki? Tá aqui, ó. Tá aqui o seu Doki Doki, ok? Não, por mim, por parar. E se você não assistiu o último episódio de Doki Doki Salveixo, vai ter uma playlist aí embaixo. Eu vi todos, todos, Kleber. Todos, todos. Isso aí na descrição do vídeo. Com todos os episódiozinhos, beleza? Vamos lá, então. O que vai acontecer hoje? Ah, é? Tem uma coisa importante. Eu tava pensando... Pô, vai acontecer um bagulho importante hoje. O que deve ser? Vamos visitar a Mônica no hospital. Depois de dias sem ver a Mônica, vamos ver como é que aquela vagabunda está. Eu acordo abraçado com o Sayori em seu quarto. Ah, moleque! Tá roçando, né? Tá roçando. Uó, eu realmente não esperava dormir com o Sayori. Ah, gente, eu acho que vai ter, hein? Eu acho que vai ter nesse episódio. Já teve no caso. Ou não teve também, porque ela ficou em casa depressão, né? É verdade. Não tenhamos feito isso antes, mas parece um pouco estranho ter Yuri e Natsuki por perto pra ver. Eles fizeram na frente delas. Ai, 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 surubão, surubão. Eu sou muito estranho. É, é estranho. Eu também acho, Cleber. Eu também vou matar ele. Eu levanto suavemente da cama, certificando-me de que Sayori não acordasse. Yuri está dormindo em um colchão improvisado, feito de cobertores, enquanto Natsuki está... Não aqui. Onde será que a Natsuki foi? Onde ela foi antes de começar a procurá-la? Deve estar ela errando pedo, o pai dela. Ela é desgraçada. Sinta um cheiro horrível. Natsuki está peidando. O pai dela é muito melhor. Tô brincando, rapaz, pelo amor de Deus. Eu estava no banheiro. Acordei agora. Minha garreia. Minha boca começa a reagir ao cheiro. Acho que sei onde ela está. Ah, fazendo cookie cake todo dia, mano. Desço as escadas. Ah, mulher, não sabe fazer outra coisa, não. Uma pessoa que fez esse molhar aqui, simplesmente fez assim. Ah, no jogo original. A Natsuki, ela fez cupcakes para os novatos no Doki Doki. Vamos fazer o seguinte. Então, tudo que é o alimento que ela for fazer, ela vai fazer cupcake. Desencontro o Natsuki cozinhando... Ah, não, não. Aí, ó, aí, ó. Calando minha boca aí, ó. Cozinhando ovos e bacon. Ovos e bacon. Ah, tá. Pera, mas ele falou cheiro horrível? Ele falou cheiro horrível? Não, tu que inventou essa parte. Ou foi eu que inventei essa frase na minha mente? Porque ovos e bacon não fede. Parece apenas o suficiente. Fede o teu cu. Por que eu inventando coisa aí? Pra alimentar tudo. Ah, inventando coisa aí, mano. O que é que meu filho quer assistir Doki Doki? Mas eu quer? Chega cá, chega. Chega, rapaz. Chega. Meu cachorro chegou, rapaziada. É, senão que eu já não tivesse um, né? Mas chegou outro. Chegou outro. Esse aqui, ele é carente de sua pele. Cheguei, cheguei. Olha, ele faz cara de tristeza. Aqui, ó. Vamos assistir Doki Doki, mais eu. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Pronto. Deita aí. Vamos assistir Doki Doki. Todos nós. Ah, bom dia, corebo. Isso não é mais antes, isso aqui. Ah, bom dia, corebo. Acho que você nunca experimentou minha comida antes, não é? Não posso dizer que sim. Parece muito boa. É apenas uma questão de tempo antes. Mano, ela fritou o ovo e bacon tudo junto, mano. Ela simplesmente fritou tudo junto. Ah, você não provou, né? Pra saber o quanto a minha comida é fantástica. Realmente, realmente é impossível. Impossível não ser fantástico. Fritou um ovo e um bacon e tacou sal. Parabéns. E se for junto, o bacon já vem sal. É só fritar. O bacon é só fritar, mano. Nem precisa de muita coisa, né, pai? De repente, a porta do quarto de Sayori se abre o braço da Natsuki. Desculpa, gente. Eu sei que não tem graça, mas é porque... Você acha que a agressão doméstica é engraçada, Kleberiana? É isso mesmo que você tá achando? Porque... Pegou de prevenção. Saiori desce as escadas tão rapidamente que estou surpreso por ela não cair. Uou, Natsuki, você é uma boa cozinheira. Você ainda nem experimentou, idiota. Mas obrigada. Bem, mal posso esperar pra comer. Eu acho que eu deveria ir acordar a Yuri. Antes de eu subir, uma Yuri sonolenta já se encontra na minha frente. Sayori, por que você tem que estar gritando tão cedo? Porque é a casa dela, sua arrombada. Se ela quiser cagar na tua boca, ela caga. É a casa dela. Ei, Natsuki também não, pô. Eita, pô. Tu quer que ela acorde como? Assim, ó? Nossa, que vontade de me cortar. É assim que você acorda, Yuri? Isso estranho. Ei, desculpe, Yuri. O sol está super, ultra, mega brilhante hoje. Yuri ri, entendendo facilmente a metáfora de Sayori. Está tudo bem, Sayori. Fico feliz que você esteja se sentindo melhor hoje. Eu dou um tapinha na cabeça de Sayori. E me sento ao seu lado na mesa. Café da manhã está servido. Agora não demorem muito pra comerem. Não queremos nos atrasar. Nós quatro terminamos de comer. Por que essa novela está falando da Sayori gritar cedo, mano? Ela ia dormir até tarde? Porra, ela tem que ir pra escola. Não tem que ir pra escola? Tá bom. Então eu sigo pra minha casa pra me vestir. Ah, eu quase esqueci. Que tipo de presente devo levar pra Mônica? Ah, não. Tem que levar presente, cara. Eles tem isso lá no Japão. Vai visitar uns... Dá uma facada, né? Assim, ó. Porque ela tá dormindo. Então tem que levar um presente? Você concorda com eu? Tá bom. Vou levar uma corda pra ela. Se bem que não é a Sayori, né? A Mônica. Todo mundo está contribuindo à sua maneira. Exceto eu. Eu tenho que pensar em alguma coisa. O que devo dar à Mônica? Ah, eu posso escolher. E aí, e aí? Caneta chique... Chique, chique. Caneta chique, chique. Olha lá. Ele vai fazer a piada dele, rapaziada. Ô, meu Deus do céu. Ele fez a piada porra da série todinha pra chegar nesse momento, filho. É nesse momento que ele vai falar. Ah, não é pra Yuri. Chique... Não, isso aqui é se fosse pra Yuri, né? Se fosse pra Yuri, a gente ia dar um canetão pra ela. Partitura. Nossa, que chato. Seria pra Yuri também. Coisa chata é pra Yuri. Ela toca piano, bicho burro. O que é de flores? É bom, né? A gente pode dar uma rosa que tem espinho. Ela pode se cortar e morrer. Ou um laço novo. Cara, deixa eu pensar no presente mais merda daqui. O foda é que eu ia falar da partitura. Mas a partitura, ela vai gostar. Porque ela toca piano. Qual que ela menos vai gostar, cara? Eu acho o buquê de flor um bagulho muito bosta. Porque murcha. Eu já dei uns buquês de flor pra Rebeca. Mas a mulher gosta. Aí que tá, tá ligado? Minha mulher, ela ama flores. Aí... Eu lembro que ontem a gente tava fazendo um quiz. Aí tinha lá... Diga três coisas que o seu parceiro gosta. Aí eu falei... Ah, você gosta muito de flor. Ela falou aí porque eu nunca recebi. Aí cadê o argumento depois? Porque... Eu sei que vai se perder também. Mas ela gosta muito. Eu já dei uma vez, tá ligado? Mas... Faz tempo a porra. Foi no primeiro ano de relação. Tamo no sexto. Todo ano quer flor, porra. Flor eu tô... Flor eu dou pra quem tá é morto, filho. Pra quem tá vivo, vou nem dizer. Vou nem dizer. Porque o menino tá aqui do lado aqui, ó. Pode dizer não. O filho tá sabendo dessa coisa? Tá bom. Eu acho muito merda. É muito melhor dar um chocolate. Tá ligado? Alguma parada assim. Porque é de corruxa. Cara, um laço. Ela usa laço, né? Caneta chique. Partitura ou buquê de flores. Porra, cara. Eu acho que ela vai gostar de todos. Mas eu acho que o mais merda daqui é uma caneta chique, né? Que porra é uma caneta chique? Eu vou dar caneta chique. Porque vai que a Yuri rouba dela, né? Caneta chique. Ah, eu sei. Vou até minha gaveta e pego uma caneta nova e elegante. Ele pegou qualquer bosta, tá ligado? Aqui, ó. Tá aqui, ó. O presente da Mônica, galera. Vamos lá. Quero dizer. E era a caneta chique, né? É novo porque nunca usei muito. E tenho certeza que Mônica adoraria ter uma caneta chique. Então é zero caneta chique, porra. É só uma caneta comum. Caneta nova pra escrever. Pego a caneta e coloco na minha mochila. Eu sei como é ficar preso em um quarto de hospital. Às vezes realmente faz diferença no dia de alguém visitá-los enquanto estão doentes. Meu presente não é realmente a maior coisa do mundo. Mas é a intenção que conta. Certo? Não. É o presente que conta. É a qualidade do presente. A intenção é o que menos importa. Eu rapidamente me visto e encontro as três garotas lá fora. Ó, cara. Eu estou um pouco nervoso. Nenhum de nós vê Mônica há meses. O Kleber claramente acredita no que ele falou aí. Eu lembro dele ganhando o presente da Rebeca. Eu lembro, eu lembro. A reação dele é sempre... Meu Deus, é certo. Me deu isso. Até hoje. Até hoje ele julgar a Rebeca pelo binóculo que ele ganhou. E ele só usou uma vez na sua vida. Nem sabemos se ela é a mesma pessoa desde o acidente. Além de algumas mensagens de texto aqui e ali. Eu realmente não sei o quanto ela mudou. É, mal posso esperar pra ver Mônica novamente. Nossa, meu Deus do céu. Por que essa retardada tá com a roupa da escola? Por que que ela ficou com a roupa da escola pro hospital, cara? Se bem que eu acho que elas foram pra escola. E depois da escola foram pro hospital, né? Eu acho, não sei. É, com a cor atrasada ela costumava estar às vezes. Eu nunca percebi. Yuri cutuca o braço de Natsuki. Ei, não diga essas coisas sobre a nossa amiga. Ela já passou por muita coisa. Aqui, Yuri. Olha o que eu achei, Yuri. Olha o que eu achei. Todo dia é isso, bicho. Vai lá pegar, Yuri. Vai lá, vai. Isso, cachorrinha. Eu sei. Droga, Yuri. Eu só estou brincando. A Yuri é chata. É a chata. Bem, você deve deixar de ser tão infantil em situações como essas. Yuri, Yuri. Olha o que eu tenho aqui de novo, Yuri. Olha o que eu tenho aqui, ó. Vai lá, vai lá. Infantil. Tá bom já, mano? O cara fez um meme com essa porra e me mandou no Instagram. Exatamente dessa porra. O Kleber, homem. Vou dizer nada. Falou a salsicha da sadia toda lanhada. Eu não devia estar fazendo piada com isso. Mas aí, Yuri, foda-se. Calma, gente. Tenho certeza que Mônica quer nos ver se dando bem. As meninas concordam. Eu tenho certeza que a Mônica não quer ver a gente se dando bem. Um anúncio sobre a AP começa. Tirando o fato de que o horário de visita já começou. O que é a AP? Nós levantamos em uníssono e caminhamos em direção à enfermeira, preenchendo os passes do visitante. Uníssono. Isso aqui é uníssono, gente. Olha, isso aqui é... Com o mesmo som que outro. Unisonante. Instrumentos unisonos. Ah, é. Faz sentido, tá ligado? Une de um e sono de som. Não é? Tá bom. Isso aqui é o significado de uníssono. Tudo bem. A enfermeira disse que vamos encontrar Mônica no segundo andar. Sala 029. Antes de entrar no quarto dela, cada um de nós pega nossos presentes. Natitsuka e Sayori estão carregando um bolo que diz Fique boa logo. Sentimos sua falta. Yuri está carregando o seu conjunto de chá e tem uma pequena variedade de óleos essenciais. Que chato. E acho que também tem o meu presente. Chato o seu cu. Tu tá levando a porra de uma caneta, mano. Cala tua boca. Aí a menina levou um jogo de chá. Dos presentes aí, praticamente o dela é o melhor. Levou um jogo de chá e olhos essenciais. Acaba tá levando uma caneta. Aí tá. Nossa, muito chato. Muito chato. O que, reconhecidamente, é muito ruim. Sim, sim. Eu escolhi o pior possível. Eu tô orgulhoso disso. Batemos na porta de Mônica. Ainda que ligeiramente, pra que ela não nos ouça imediatamente. Everyone. Surpresa. Será se... Dito isso que ela vai gostar, vai gostar mais do Curebo, mano. A caneta. Nem fudendo. Mônica. Mônica, que estava sentada na cama lendo um livro, fica surpresa com a nossa chegada repentina. Oh, vocês me assustaram. Toda fodida. Não, peraí, peraí, Mônica. Tá há meses internada e o curativo ainda não... Não é isso, não é isso que eu ia falar. Mas é só equinho, é só equinho. Saru, o machucadinho no teu rosto. Que porra é essa? Olho pra cima e pra baixo, no corpo de Mônica. Que isso, cara? Ela não tá mais em coma. A gente não pode comer mais. Vestida com uma camisola no hospital. Um curativo na bochecha. Que curativo é esse, mano? Essa parte da bochecha caiu mesmo, então? Querda. Ela está aqui há dois meses. Acho que nem seria capaz de manter um sorriso no rosto depois de tanto tempo. Oh, tudo isso é pra mim? Vocês são tão doces. Eu não os vejo desde sempre. Como vocês estão? Bem. Pior que a gente tá muito bem desde que você foi internada. Que coincidência. Estou fazendo... Pra você ver, né, não? Ninguém sofre mais merda nenhuma. Só a menina ali que apanha do pai dela, mas ninguém se importa, não. Fazendo um ótimo trabalho com o clube. É isso que as vice-presidentes fazem, certo? Sayori é uma ótima vice-presidente. Ah, não. A Yori fica se cortando ainda, né? E ninguém se importa também, né? Ela realmente sabia como nos manter entretidos. Melhor do que você, Mônica. Mesmo eu tenho que admitir. Tivemos alguns momentos impressionantes nos últimos meses. Tá vendo? Todo mundo concorda, cara. Sem a Mônica é muito melhor. Bem, isso é muito bom. Fiquei preocupada com o clube de literatura. Mas estou feliz que Sayori cuidou disso. Sayori e Natsuki vão até uma mesa próxima e colocam o bolo. Yori segue e coloca seu jogo de chá ao lado dele. E eu coloco minha caneta. Uau! Tudo isso parece incrível. Eu amo bolo. Todo dia, mano. Faz muito tempo desde que tomei um pouco de chá de Yuri. Todas as meninas sorriam e coram. Deixando-me como o último a apresentar meu presente. Cara, eu só vou dar uma... Vai lá. Tá teu presente lá que tu falou que é ruim? Falou que era... É, vou falar nada não. Eu já falei, Trevê, que eu não vou falar nada. Estou falando um monte de coisa, né não? Você concorda comigo? Correto. Se vocês tiverem... Rapaz, quem está em dúvida é um pitbull, tá? É um... É um pit... A câmera é ali, boy, ó. Toma aí pro meu suvaco aí. Tá cansado. Bicho é carente demais. Bicho é carente, só a peste. Nessa situação aí em grupo, de entregar presente pra alguém, dá junto com as pessoas, tá? E a mistura ali. Por exemplo, elas foram pegar um bolo e o chá. Jogava a caneta no meio do bolo e do chá e ficava quieto. Porque agora geral deu presente e tu vai chegar com uma caneta fodida agora, tá ligado? Bem, eu te trouxe um presente também, Mônica. Pega o presente da minha... Ah, ela vai fazer alguma coisa, ela vai falar tipo... Ah, esses últimos dois meses que eu passei aqui nesse hospital foi um inferno, porque eu queria uma caneta para escrever um poema, mas eu não consegui achar nenhuma. Muito obrigado, Curibo. Agora vá tomar seu cuidado, é de jeito. A mochila, e seguro nas minhas costas. Oh, ei, Curibo. É bom ver você de novo também. Ah, que falsa, né? Ela me dá um sorriso caloroso, garantindo que tudo vai ficar bem. Então, um presente, hein? É por isso que você está segurando as mãos atrás das costas? Não, não, é que eu sou doente. Eu gosto de ficar assim, ó. É assim que eu fico. Eu tento o meu melhor para esconder o meu sorriso, mas não consigo... Vou picar a mão para as costas, pô. E não é pra dar prazer em ninguém, não. Pode um cu direito, não vou dar prazer em ninguém, não, filho. Eu dou épico. Não tem nem fazer a porra de uma piada, mano. A adição não deixa mais, não. É tão fofo vindo de você, Curibo. Certo, feche seus olhos. Não faz isso, cara. Mas eu tenho mania mesmo de ficar com as mãos atrás das costas. Não é não? É bom. É só uma caneta. Vai dar um Playstation para ela. É uma caneta, cara. O cara está fazendo o maior suspense, criando uma expectativa e pá. Mônica, fecha os olhos com relutância. Tiro minhas mãos das costas. Certo, agora estenda suas mãos. Meu Deus do céu. Nossa, que negócio mole é esse? E meio viscoso, Curibo. Não, viscoso é foda. Mônica, sorri. Estende as mãos. Coloca o pênis, coloca o pênis. Oh, uma caneta. Agora a cena. Mas por quê? Imagina, tu dá um presente para uma pessoa e ela fala Uma meia? Mas por quê? Caralho, pior reação possível. Ele vai inventar e o Curibo vai sair dessa. Estou um pouco chocado com a pergunta de Mônica. Talvez eu tenha escolhido o presente. Porra, ele poderia falar Seu presente, Mônica, é simplesmente um poema que eu vou escrever agora. Me india aqui essa caneta. Só que o Curibo é analfabeto, né? Presente errado. Escolheu, galera. Escolhemos. Eu estava pensando que poderia ser uma boa ideia para você escrever coisas sempre que sentir vontade de passar o tempo. Cara, não é como se fosse a coisa mais difícil conseguir uma caneta no hospital, tá ligado? É só pedir para o enfermeiro me arrumar uma caneta e um papel aí, tá ligado? É a coisa mais fácil que tem. Oh, ha, ha, ha. Que bom pensamento, Curibo. Eu gosto disso. Ela se agrada com pouco. Mas você me faz pensar que você me deu essa caneta por causa de Yuri. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ela é do nosso humor, galera. Como é que pode, mano? Como é que pode? Como é que pode, mano? Para aí, boy. Para aí, Mônica. Na moral. Me deu a referência. É, isso até é a Mônica, mano. Espera. O quê? De onde isso veio? Não tenho certeza, mas é um sentimento. Até onde eu sei, Yuri gosta bastante de caneta chique. Genial, cara. Que sensacional, cara. Ainda bem que ele escolheu a caneta. Além disso, estou perfeitamente bem com minha caneta de coração vermelho. Isso nunca falha. Ela entendeu a referência, cara. Que legal, cara. Eu estou feliz. Eu realmente estou genuinamente feliz. Ah, eu não vejo como isso tem a ver com nada, mas tudo bem. Ha, ha, ha. Me desculpe. Estou ausente há algum tempo, sabe? Ainda estou tentando me acostumar com tudo isso. Ei, eu ainda aprecio muito o presente. É muito gentil de sua parte. Mônica vem até mim e me puxa para um abraço. Eu coro um pouco. Apenas para sentir o sangue sair de minha cabeça quando vejo o rosto de Sayori por cima do ombro de Mônica. Que cabeça que ele está falando, cara. Ela está me dando um sorriso. Mas não é um sorriso genuíno. Hum, Sayori está com ciúminho. É o mesmo sorriso vazio que ela me deu ontem. Eu, desagetadamente, solto Mônica. Oh, desculpe se eu te deixei desconfortável, Curebo. Não se preocupe, Mônica. Ah, mas é todo dia, né, minha comadre? Deixa eu deixar o like aqui, né? Senão eu vou esquecer. Está tudo bem. Vou até Sayori. E a puxo para o lado. Deixando Yuri e Natsuki para conversar com Mônica. É isso, Sayori. Está tudo bem? Tadinha dela. Olha a carinha de fudido dela, gente. Essa menina vive de... Depressão e ansiedade, mano. Para aí, porra. Não é só assim, né? É só assim, não? Deio quando ela faz essa carinha de fudido. Olha só, cara. É muito carinha de fudido dela. Eu estou bem, Curebo. Apenas uma pequena nuvem de chuva. Ah, é aqui pra tu, men. Não me ora nunca essa porra. Todo dia é dia de destreza, mano. Ah, cara. Ela ficou com ciúminho da Mônica. Mas Sayori, você tem que entender que é isso aí mesmo. Eu como todas. Mas hoje é o dia da Mônica. Ver ela feliz me deixa feliz. Não parece não. Ela não tem maldade no coração, cara. Mal sabe ela das maldades que a Mônica fez. As nuvens de chuva. São sempre aquelas malditas nuvens de chuva. Onde é que está essa nuvem de chuva? Mano, essa nuvem vai comprar um guarda-chuva, mano? Oxi, todo dia. Quem que está infernizando tanto a Sayori para eu quebrar na porrada? Cadê essa tal de cólica e menstruação que aflinge tanto as mulheres? Eu vou meter porrada nessa tal de cólica. Isso é porque eu abracei a Mônica? Não, Curebo. É porque você segurou a bunda dela por trás do abraço. Não seja bobo, Curebo. Mônica é apenas uma amiga. E nada mais, certo? Óbvio. Sayori, se eu tivesse a oportunidade, eu não ficava... Não ficava, não, que você não gosta dela? Ficaria com a Mônica, eu escolheria você sempre. Claro. E você... Pior que ela escolheria a Mônica, não. Porque a porra do outro jogo lá, o maluco ficou o tempo todinho que... Escolambando a Mônica e todo mundo... Só queria ele, ela e a Natsuki. Você se lembra do que eu tive... Óbvio, óbvio. Óbvio que eu concordo. Não. Obviamente eu escolheria a Mônica. Você também escolheria a Mônica? Pois é. Esse outro dia, certo? Sim, eu confio em você, Curebo. Eu sei que você sabe o que é melhor pra mim. Tadinha. Eu realmente sei. Deixa o Curebo sozinho com a Natsuki pra tu ver o que vai acontecer. É que até agora não rolou, tá ligado? Deixa o Curebo sozinho com ela. Quero dizer, ela diz a si mesma. Mas ela realmente acredita nisso? Que tal te fazer uma sugestão? Meu pau na sua mão. Pega as mãos de Sayori. Que tal amanhã a gente ter um dia só pra gente? Apenas nós dois. Talvez tenha outra daquelas festas do pijama que você gosta tanto. Sayori se anima quase imediatamente. Ah, parece uma ideia divertida, Curebo. Mal posso esperar. É, é, é. Dê um beijo em sua bochecha. Agora vamos, Sayori. Vamos comer um pouco de bolo. Sayori e eu vamos até Yuri, Natsuki e Mônica. Eu vou cortar o bolo. Se isso não for um problema. É sim, sai. Ah, tudo bem, Yuri. Você tem certeza? Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. A Yuri falou, deixa que eu corto. Deixa que eu corto. A pessoa que peça da LC é perturbada, mano. Claro, eu sei como cortar bolos corretamente. Esse jogo é sensacional, cara. Esse jogo é foda. Natsuki desviu o olhar da menção do plano de Yuri de cortar o bolo. É, eu deixei a faca em casa. Foi mal. É, como devemos comer o bolo, então? Não se preocupe com isso. Eu tenho o que precisamos. Ela trouxe uma faca para o hospital. Ela sempre anda com uma faca, cara. Mano, esse episódio tá foda, esse episódio, hein? Yuri enfia a mão na mochila e tira uma faca de aparelho extravagante. Essa retardada leva uma faca para a escola, cara. Isso é perturbador. O dia em que encontrei Yuri se cortando, me vem à mente. Ah, não, que nojo. Ela vai usar a faca que ela se corta para cortar o bolo. Que nojo. Eu fomei o bolo tranquilamente. Agora é pronto. Agora, o bolo que corta o frango aí na sua casa. Não é o mesmo que você enfia no cu? Então, por que não pode? Nojo, cara, que nojo. Porque ela ainda está carregando uma por aí. Quero dizer, eu sei que esse tipo de coisa leva tempo. Mas eu teria gostado se Yuri a deixasse em casa ou algo assim. Ah, mano. Eu tento o meu melhor para não pensar muito nisso. Yuri começa a cortar o bolo. Enquanto o Natsuki prepara alguns pratos e guardanapos. Ah, cara, eu não quero comer esse bolo, não, mano. Eu quero, eu quero. Bota um pai aí, Yuri. Pode botar, pode botar. Cheio de sangue, mano. Por que eu boto a cheio de sangue? A saca não é lavável, não? A saca? O que porra é a saca? A faca não é lavável, não, porra? Yuri olha empolgada enquanto o bolo é cortado. Ah, Sayori? Você está babando. Sayori recuou um pouco. O cabal vai parar de comer piquito. O cabal vai ter que parar de comer piquito. Porque simplesmente sangra. O cabal vai ter que parar de comer piquito. Porque é cheio de sangue. Eu estava babando? Opa. Acho que fiquei muito empolgada com o bolo. Ficamos com a Mônica por um bom tempo. Antes que chegasse a hora de ir embora. Ok, pessoal. Antes de vocês irem, tem uma surpresa para vocês. Ela vai dizer que vai melhorar, né? Também. Ela sempre... Ela vai chamar para aquele jogo velho nojento dela, né? Mando ok, pessoal. No final dos rolês. Estarei recebendo alta no fim de semana. Não, ela tem que voltar imediatamente. Era para ela ter voltado no segundo episódio, mano. Oxe. Essas personagens são uma chaticidade. Ela só apareceu logo, Mônica. Mate todo mundo logo. E faça essa série acabar aqui, a infinita. Outro carro para ela... É um mês. Esse jogo é um mês. Capotar dentro. Ela tem um DVD da Pony. Estou tão feliz. Ah, é. Coleção de DVD do estudo Ghibli, né? Acho que você está voltando. Eu também, aleluia. E, finalmente voltando, hein? Seria bom ter planos reais pela primeira vez. Silêncio, Natsuki. Sayori fez um ótimo trabalho. Fico feliz que você esteja voltando para o clube, Mônica. Cala a boca. Sim, sério. É incrível ver que você está se sentindo melhor. Obrigado a todos. Eu nunca poderia pedir melhores membros do clube e amigos como vocês. Sei que não é muito, mas que tal escrever um poema para todos? Acho que seria uma ótima maneira de compensar minha ausência. Todos nós concordamos. Vejo vocês... Tira a roupa, Mônica, que acho que é mais vantajoso para todo mundo, tá ligado? Ah, é. Pelada aqui. Gostei, compensou. Vamos embora. Acabou. Todos na escola, então. Se cuidem. Ah, cara... Não é não? Pois é. Mônica vai voltar. Agora vai voltar a dar merda. Nós quatro saímos do hospital, discutindo como foi bom fazer isso para... Tem que dar merda, né, Kleber? Senão a série não anda, porra. Tá muito devagar. Mônica. Acontece nada nessa desgraça? Tô ansioso para vê-la de volta. Quem sabe que atividades ela planejou para o clube? Não. Só o tempo irá dizer. Acabou o episódio, Kleber. Acaba. Acabe. Ah, gamers. Você sabe o que essa musiquinha quer dizer, não sabe? Mas você não vai acabar, porque... Ah, é muito pequeno o episódio, hein? Sabe. Quer dizer que o episódio acabou, não! Bzzz. Bzzz. Eu praticamente levanto da minha cama como um zumbi. Por que eu acionei um alarme tão cedo em um fim de semana? Porque você vai para o encontro com a Sayori. Ó, está certo. Sayori e eu temos planos para hoje. Eu mando uma mensagem de bom dia para a Sayori. Bom dia, Curepo. Como é que foi? Você acha que pode vir aqui em casa hoje? Eu preciso falar com você. Ih, tá grávida. Fudeu, merda. Ela termina a sua mensagem com emojis de coração. Vai terminar o relacionamento. Eu não sei se ela quis dizer isso como um sinal para não se preocupar com ela ou qualquer outra coisa. A pessoa não fala direito. Vem aqui para nós conversar. Já lasca todinho, mano. Que pode ter nada. Não, toda vez... Tem uma menina que eu gostava muito. Eu já falei essa história. Uma menina que eu gostava muito. Aí ela falou uma vez que queria conversar comigo. Eu fiquei muito nervoso. Eu não sabia nem o que era. Ela poderia até se declarar para eu, tá ligado? E eu não sabia. Eu lembro que no caderno eu tinha escrito meu nome e o dela. E ela viu. E ela viu. Foi um negócio assim. Só que só tem as inicial. Só tem as iniciais. Aí ela viu. Aí quando foi... Uma hora depois ela falou. Depois eu quero falar contigo. Ela falou. Eu quero falar com você. Nada. Porque eu já sabia o que diabo era. Eu fiquei nervoso. Quero bater papo com você. Não, não amei não. Aí saí. E nunca mais falei com a menina. Porque eu fui... Porque eu só cheguei e falei que eu não queria mais falar com ela. E acabou. Ela falou. Eu queria falar contigo depois. Ela falou. Eu não quero falar com você não. E nunca mais falei mesmo não. E foda-se. Antes de discutir comigo mesmo. Adolescente. É uma desgraça. Eu tenho uns 11 anos. 12. Mesmo sobre a conotação de um emoji literal de coração. Eu rapidamente me visto. Eu vou pra casa de Sayori. Está um belo dia lá fora. Pássaros cantando. Flores desabrochando. Gostaria de saber o que Sayori está fazendo hoje. Eu bato na porta de Sayori. E entro normalmente. Sou recebido com um cheiro incrível. E Natsuki em suas roupas casuais. Preparando um café da manhã. Ah é. A Natsuki está morando com ela. É. Hoje era só eu e a Sayori. O que a Natsuki está fazendo aqui? Mas tudo bem. A Natsuki é legal. E pela primeira vez ela está se alimentando de verdade. Né cara? É verdade. Está comendo comida pela primeira vez. Que ela vai dar risada do Bracela de novo. O que? Mas o que o que porra? Eu hein. Tu que está morando aqui de favor. Eu sou o namorado dela. Gorebo. Você sempre entra assim. Olha quem fala. Vai lá o Manchinha. Gente o apelido dela agora vai ser Manchinha. Por qual motivo? Por que o apelido dela é Manchinha Cleb? Eu não sei. Mas vou chamar ela de Manchinha agora. Beleza? É o que? E essa porra não melhora não também não? Mas ela quase que arranca o braço dela fora a pôr viu bicho. Desculpe Natsuki. Acho que você só precisa se acostumar com isso. Eita. Eita o caralho. Bem. Tanto faz. Sayori ainda não desceu. Você pode já chamar ela? É agora que ela vai estar penduradinha. Claro. Eu subo e bato na porta de Sayori. Cara é foda. Pode ser quantas vezes for. Pode ser daqui a 50 episódios. Toda vez que eu for abrir a porta da Sayori eu vou ficar com aquele 1% de dúvida se aquilo vai acontecer de novo. Sayori sou eu. Ah entre. Ufa. Bom dia de novo Curebo. Fico feliz em te ver. Eu caminho e dou um abraço e beijo a bochecha dela. Estou feliz em vê-la também Sayori. Agora sobre o que você queria falar comigo? Bem. É sobre a Mônica. Eita. Eu sinto que a culpa é minha. Eu deveria ter tido a ideia de visitá-la. Eu estava pensando em como ela estava estressada antes do acidente. O quanto ela queria fazer do clube um lugar incrível. Ela estava maltratando a Sayori antes do acidente. Vocês se lembram né? Eu gostaria que pudéssemos tê-la apreciado mais visitando-a. Pior que é mesmo né cara? A gente demorou dois meses pra visitar. Eu quero que ela se foda. Poderia morrer no hospital barão. Não é mano. Eu sou uma amiga. Eu quero a Mônica. Olhamos dentro da minha camada. Não. Deite não. Deite não. E aí pai. Como é que vai ser? Cadê o Pix? Pra fazer um Pix pra eu não? Eu tô vendo não né? Aí ó. Esse cachorro fela da puta merece seu like? Deixa aí. Rapaziada. Lives. O link tá aí na descrição. Que aí boy? Corrível. Pega o Sayori pelos ombros e a puxo pra mais perto de mim. Sayori. Você não é um amigo horrível. Você é uma ótima amiga. Você ajudou Mônica de tantas maneiras que mal posso contar. Você foi presidente do clube por ela. Você ajudou fazendo do clube de literatura um lugar ótimo. Sayori me deu um abraço apertado. Você realmente acha isso? Sim, eu acho. Eu vou até o pescoço de Sayori. Que isso? E dou-lhe um beijo fazendo-a rir. Olha o chupão, olha o chupão. Isso tem as cócegas. Se fosse uma corda no teu pescoço. De repente, a porta de Sayori se abre. Ah, que nojento. Sério? Por que agora você... Ai, meu Deus do céu. É porque você não tem amor paterno em casa, né? Oxe, não. Não quer dizer que o... O pai dela, né? Só porque você não recebe amor... De homem em casa não quer dizer que isso é nojento, Natsuki. Quem entrou sem bater, não xinga. Podem parar com isso agora. O café da manhã vai esfriar. Sayori e eu rimos ao mesmo tempo e seguimos Natsuki pra baixo. E o pai dela foda-se, né? O pai dela nem foi procurar a filha. Ué, ela falou... Porra, tu esqueceu que ela falou do pai dela. O pai dela tava bebo, né? Mas ela falou o que tinha pra falar. A Maia não falou. Ah, vou pra casa de tal pessoa. Natsuki havia feito panquecas marrons fofas. E chegou ao ponto de fazer xarope caseiro. Ah, é aquele creme. Aquele... Aquele creme que os americanos lá botam em panqueca, né? Sayori pega uma panqueca imediatamente. Não é mel isso ali? É mel porque é o que bota em cima de panqueca. Certamente enfia na boca. Na fufuque, eu tô tão bobo. Tenha modo, Sayori. Mas obrigada, eu tentei. Impressionantes suas habilidades de cozinhar. Como sempre, Natsuki. Você nunca decepciona. Calha a boca, idiota. Que isso, cara? Só te elogiei. Não é como se eu tivesse feito só pra você? Eu não falei isso, cara. Só elogiei. Todos nós rimos juntos e continuamos comendo. Então, Sayori, o que você quer fazer hoje? Hum, eu tenho vontade de ir na praia. Nós devemos ir juntos, Cure. Isso parece perfeito. Está um dia lindo lá fora. Um bom passeio na praia parece incrível no momento. Só que ele tinha falado que ia ser um passeio só dos dois, né? Dele e da Sayori. Será que eles vão deixar a Natsuki sozinha? Tadinha, velho. Não deixa, não. Ela se for. Não é pra deixar me. Leva ela junto. Ih, será que seu pai dela vai aparecer pra descer o cacete nela? Isso, pô. Mas eu posso esperar para show no novo Maiu. Tradução 10, hein. Mas eu posso esperar para mostrar no novo Maiu. Maiu é uma bosta, Kleber. É hoje, galera. É hoje, covê. É hoje o quê, mano? Tô fazendo essa ideia do primeiro episódio, porra. De Doki Doki. Do primeiro, lá do Inês. A Sayori no Maiuzinho, hein? Datsuki, você quer ver junto? Bem, eu tenho planos com o Yuri hoje. Vamos juntas pra ali, Varane? Aí, ó. Ela chamou uma amiguinha, né? Que rolê da hora, hein? Ó. Pior que é mesmo. Pior que é um rolêzinho de balão. Ei, isso parece legal. Ela finalmente concordou que mangá é de fato literatura? Haha, é melhor ela concordar. Mangá é literatura, tá? O Google disse, então é verdade. Bem, vamos nos preparar, Sayori. Tenha um bom dia, Natsuki. Ei, Kurebo. Não faça nada com Sayori. Você me ouviu? Ou você sofreu nas coisas... Oxe, sai daí, barão. Ai, ai. Se der mole, eu faço até contigo, Natsuki. Natsuki faz um punho e aponta pra mim. Mal sabe ela que eu e Sayori somos muitos safadinhos. Eu realmente não entendo o que ela quis dizer. Mas Sayori começa a rir e corar. Provavelmente coisas de garotas que eu nunca vou entender. Espero Sayori pegar suas coisas antes de sair. Foi machista. A praia fica uma curta caminhada e... Xuxa, xuxa, xuxa. Eu falei machista. O cachorro levantou a cabeça. Você é machista, boy? Você... Ei, boy. Não, não se esconda, não. Você é machista? É, você mesmo. Eu tô falando... Eu tô falando com você mesmo. Falei machista que você... Ei, solta o cabo, solta o cabo. Solta! Acabou sendo uma porrada, viu, barão? Clima bonito, eu não me importo em andar. Enquanto caminhamos pra praia pelo meu atalho, lembro-me do dia do acidente. Apesar de ser de manhã, sinto o mesmo sentimento estranho que senti naquela noite. Começo a tropeçar em meus próprios pés, me sentindo um pouco nervoso por lembrar o medo que senti naquele dia. Ei, Corebo, você está bem? Estou bem, Sayori. É apenas uma nuvem de chuva. Ah, tudo bem. Apenas me sentindo um pouco preocupado. É isso. Preocupado? Com o que você está preocupado? Não me diga que ainda tem medo da água depois de todos esses anos. Ele tem medo de água? Que boiola! Eu ri quando penso em quando Sayori e eu éramos crianças. Foi uma espécie de festa na piscina. Quase me afoguei porque decidi ir no fundo sem saber nadar. Sayori teve que salvar minha vida. Eu tenho uma história de piscina, cara. Eu lembro que era, sei lá, era no jardim de infância ainda. Eu era criancinha, eu usava aquelas boias ainda. E aí acho que todo mês na escola tinha banho de piscina, né? Para as criancinhas e tal. E aí teve uma hora que... Todo mês? Tá, porra. A gente estava lá na água e eu ouvi as garotinhas gritando, né? As garotinhas tipo... Ai, sai, sai, para, ai. E aí eu olhei, eram os meus amigos, tipo, indo embaixo delas assim na água, com o pé, e cutucando elas nas costas. Tipo, ó a barata, ó a barata, ó a barata. Tipo, eles fingindo que tinha uma barata embaixo da água, tá ligado? E eu tinha medo de barata. Só que aí, porra, se eu mostrar que eu tenho medo de barata... Eu tenho medo de qualquer coisa, Cleber, tu... Eles vão me zoar, tá ligado? E aí, tipo, os moleques vieram, ó a barata, barata. Eu, ó a barata, barata embaixo da água. Ó a baratinha. E eu torcendo para ele não vir para cima de mim, tá ligado? Não é isso, senhora. É que me lembro de... Era isso? Era isso a história? Meu Deus, que história é ruim da pô. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. A história do Cleber é que ele quase morra afogado. A do Cleber é que os meninos ficavam fingindo que tinha uma barata. ...dar por esse caminho na noite em que você e as meninas sofreram aquele acidente. Quando falo sobre isso, meu coração bate quase um quilômetro por minuto. Eu assinto puxar meu pulso. Você não precisa se preocupar em me perder, Curebo. Eu estou bem aqui. E enquanto você estiver comigo, prometo fazer o que puder para continuar ao seu lado. Sentir a mão dela na minha me dá uma sensação de conforto do qual nunca vou me cansar. Se este lugar faz você se sentir assustado, que tal darmos as mãos até chegarmos à praia? Ai, que garota linda, gente. Que fofa. Por que que eu não arrumo assim, hein? Eu amei essa ideia. Ainda de mãos dadas. Que isso, mano. Você concorda com esse machista? Tá bom. Falei a palavra machista. Ele não... Por que que tu tá olhando pra eu, borrô? Você é machista mesmo. Você é machista. Rapaz, você se ligue, viu? Você se ligue. Porque você tem totalmente razão. Parabéns pra você. Você é um bom cachorro. Viram-me pra praia e começam a andar. Chegamos à praia. Todos os meus pensamentos negativos são apenas sussurros. O nome do cachorro agora é machista. Ei, machista. Ei, machista. É o machista do papai. Eu é o machista. Meu Deus do céu, mano. No fundo da minha mente agora. Eu dou uma olhada. Não há uma alma viva na praia. Perfeito. Sayori, tira sua roupa. Não, tô brincando. A areia branca se estende até o horizonte. Ela vai aparecer aqui maior agora, né? Levada e devolvida pela água. Enquanto as ondas repetem seu ciclo eterno. Olha esse quanto é baixo. Uau! O oceano é tão bonito. Eu dei a porra do maior, mano. Isso é a roupa de dormir em casa. Então você não acha, Curebo? Com certeza é. Mas nunca será tão bonito quanto você. Isso foi tão brega, Curebo. Isso não é como você. Vi a oportunidade e abracei. Sayori me dá aquele olhar envergonhado que eu conheço muito bem. Agora, vamos colocar nossas coisas em um lugar e nos divertir, certo? Sim. Colocamos nossas coisas perto de um arbusto aleatório. Fico atrás dela e visto o meu calção de banho. Quando tiro minha camisa, pego o Sayori me olhando de relance. Que foi, Sayori? Gostou dos meus músculos? Ai, dai. É, Sayori? Ai, dai. Que arrem, cara? Arrem. Nada. Não vi nada. Gostou do volumão da cueca? Sayori cobre os olhos de vergonha. Ei, Sayori. Está tudo bem. Sayori tira as mãos do rosto e lança um olhar decentemente. Zero volume, viu? Longo pra mim. Curebo, você tem malhado? Tu reparou, Sayori. Tu reparou, né? 43 de braço. Um pouco. Isso não é nada, Sayori. O Kleber tem 43. Eu me di o meu ontem. Eu estou com 39. Braço não, viu, Kleber? Quero dizer, há muitos caras super bombados. Desde quando o Curebo começou a malhar, ele só jogava LOL no quarto dele trancado, não é? Bem, é especial porque é você. Ai, que coisa fofa. Uma garota nunca disse isso pra mim. Ah, agora imame minha pica. Bem, isso é legal. Sayori continua olhando. Ei, Sayori, você está começando a babar de novo. Ela quer me dar. Ela quer me dar. E quem não quer, né? Eu não quero, não. Curebo é mal merda, mano. Poderia ser qualquer outra pessoa. Mas o Curebo, o Curebo é uma merda. Não pode ver um saco tu, né, boy? Tu? Toma bolacha, toma bolacha. Vai comer, vai comer bolacha, vai. Vai comer. É, eu estou. Peguei você. Malvado. Sayori vem até mim e me dá um tapa no meu braço. Enfim, é minha vez. Eita! Ai, gostei desse episódio. Sayori vai pra trás do mato e começa tirando a roupa. Que inveja desse mato. Você não está vestindo seu maiô debaixo de sua... Não olha. Ela está sem maiô, ela não está com o meu por baixo, então ela está pelada no mato. E vai botar o maiô ainda. Ok, ok. Eu me viro e olho para o oceano. Dá uma olhadinha, pô. Aqui, aqui, ó. Olhadinha de ombro assim, ó. Visão periférica, ó. Alguns segundos se passam. Ok, pode olhar agora. Ah, vai tomar teu cu, Sayori. Ah, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Que bosta! Que horrível, cara. Não, porra, cara. Eles podiam ter feito um bagulho mais, né? Que broxante, cara. Que broxante. Eu estava esperando um negócio mais... Sei lá, velho. Estava os dois se comendo com os olhos aí, tá ligado? Eu falei, não, a Natsuki vai trazer um bicho mais provocante para agradar o Curembro, já que ela está salivando só porque viu o pau dele do Irim em um shape que não existe. E ela já ficou... Ah, eu estou tão molhada. Aí! Simplesmente... Tudo a comendo. Aí, simplesmente... Mano. Até quando ela foi na piscina. Ela estava usando um negócio mais legal. Vamos ver se eu acho alguma imagem da Sayori com o Maiô. Pera aí, né? O da piscina não é desse DLC, não, né? Internet, tem que ter, velho. Aqui, ó. Estava esperando um bagulho mais assim, tá ligado? Ou mais assim, também mais ousado. Porra, maior broxante essa sua escolha de roupa aí, cara. Eu me viro para ver o que eu só posso descrever como uma deusa. Nossa, que deusa aqui. Que deusa fantástica. Estou totalmente hipnotizado pela figura dela. Sinto meu rosto ficar rosa. Você gostou, Curembro? Eu acho só esforço. Ah, vai tomar teu cu, Sayori. Vai caçar um véi pra tu, vai. Oi, tadinha. Eu gostei, Sayori. Eu gostei. Pelo amor de Deus. Eu acho só esforço. Sim, sim, é fofo. Sayori faz alguns giros na areia, me dando uma visão que eu nunca imaginaria que um cara como eu conseguiria. Estou feliz que você tenha gostado, gente. Eu tô sentindo uma tensão sexual muito alta entre os dois, tá? Eu tô achando que nesse mod, se pare... Ai, que tal? Eu também tô, tá ligado? Mas eu botou essa roupa. Era melhor ter vindo de calcinha, mano. Esse episódio vai rolar... Era melhor ter vindo de calcinha e sutiã, mano. É uma roupa ré feia dessa. Pelo alguma coisa... Realmente é broxante. Finalmente. Você está pronto pra entrar na água? Claro. Vamos nessa. Caminhamos juntos até a água. Entro no caminho de uma onda que vinha. Olhando pra ela, enquanto ela se aproxima dos meus pés. E aí, barão? Botei ele no chão ali, rapaziada. Eu dei um biscoito a ele. Eu comprei esses biscoitos aqui. Esses biscoitos é ruim, sabe? Eu achei que era mó bom. Achei que era mó bom. Eu experimentei. Muito ruim. É que é sabor galeto. O canto do olho... Sabor garoto! Fala, sabor garoto ele comia. Vejo o Sayori correndo mais pra água. Ela cai na frente. De cara na água. Sayori, você está bem? Ela coloca a cabeça em cima da superfície. Eu chego ao lado dela. E me agacho pra ter certeza de que ela está bem. Sayori, a cabeça dela está coberta de água e areia. Me desculpe por ser desajeitado o tempo todo, Curebo. Você se machucou? Estou bem. Eu nunca entendo a pessoa que fica se desculpando por ela ser... Ah, eu sou desajeitada. Desculpa aí. Era macia. Como... A pessoa caiu sozinha no chão. Um travesseiro no oceano. Eu suspiro de alívio. Ajuda o Sayori a limpar a areia dos cabelos. É o que acontece quando você fica sem mim, boba. Ei, malvado! Só pra me irritar, ela se liberta do meu aperto e corre pras águas mais profundas. Ela vai morrer afogada agora. Nice. Fundas. Antes de persegui-la, vejo a vista na minha frente. Agora sim, pô. Até que essa arte aqui tá melhorzinha. Ah, mas vai tomar no cu. Eu acho que a pessoa não sabe o que... É um maiô. Eu acho que a pessoa realmente que foi essa porra aqui não sabe o que é um maiô. E eles tão aí numa ilha? É, hein? Essa aqui ficou mais legal, hein? Ficou mais... Né? Cês tão ligado, né? Mas o Japão é uma ilha, né? Falaram. Não sei. Eu assisto Sayori dançar com as ondas. Se molhando e se divertindo. E pensar. Nada disso estaria acontecendo. Eita, a pica dureceu. Se eu não tivesse ido salvá-la naquela noite. Durante toda a minha vida, nunca pensei em pôr os olhos em algo tão perfeito. Oh! Peraí, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Pera. Ela é uma mulher adulta. Foi só o Curebo e falou em garotinha que o Kleber virou um macaco. Adulta. E eu tenho orgulho de chamá-la de minha. Aí, ó. Ela é minha, galera. Tá vendo essa mina aqui, ó? Ela é minha. É do Curebo, porra. Sai daí. Curebo, veja. Eu sou um gorfinho. Que retardada. Saori coloca a água da praia na boca e cospe o riacho. Ela definitivamente... Ai, ai. Eu sou uma foca. Foi mal, rapaziada. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Age como uma criança. Isso é claro. Embora eu não ache isso uma coisa muito ruim. Perdido em meus pensamentos, sinto a água ficar um pouco rasa. O que significa... Sexo. Ah, não. Curebo, há uma grande onda chegando. O quê? Antes que eu tenha a chance de reagir, sinto a onda me bater na parte de trás da minha cabeça. Jogando água no meu rosto e nariz. Ah, vejo saiora embaçada, nadando em minha direção. Curebo, você está bem? Sim, sim. Só tenho água no nariz, é tudo. Ô, mano. Um bagulho meu merda é de ir pra praia. Tipo, eu gosto de ir pra praia. Mas um bagulho foda é que eu sou milp. Aí, ou eu nado de óculos e corro o risco de perder o óculos na água. Ou eu nado sem óculos e não enxergo bosta nenhuma. Não enxergo onda. Só vejo tudo super embaçado, velho. É uma merda. Um macete aí de lente de contato, tá ligado? Só que a lente que eu uso, às vezes, ela machuca meu olho. É uma merda. É uma merda ser milp, galera. É uma merda ser milp. Ah, você que era bom. Não, eu já estava querendo ser milp, tá ligado, Cleber? Eu estava... Esses dias eu estava pensando. Falei, meu Deus do céu. Será que tem alguma cirurgia pra deixar milp? Porque eu acho mais bonitinho que os óculos, tá ligado? E eu fiquei com muita vontade de ficar milp. Porque eu achei que era muito legal. Mas o Cleber tá dizendo que é ruim, rapaziada. Agora, então, é. Então, acho que vou deixar pra lá essa ideia. Porque, não, se for... Porque, assim, eu achei que era bom. Mas o Cleber tá dizendo aqui que é ruim. Então, se é ruim, eu não quero não, mano. Tá ligado? Muito obrigado, Cleber. Você sanou minhas dúvidas. É isso que você ganha pra me chamar de boba. Ah, lá deu um troco. Depois de tentar limpar o nariz, sinto ele inchar. Saiu-lhe nada mais perto de mim. Um sorriso sinistro no rosto. Como assim o nariz dele tá inchando? Ela tira a mão da água e aperta meu nariz. Bup! Ó, pra que isso? Hehehehe. Agora já está feito. Movo minha mão pela superfície da água. Jogando água sobre ela. Morebo, você é um malvadão. É isso que eu sou. Ela devolve o ataque. Coloco minhas mãos na minha frente pra me proteger. E envio outra corrente de água atrás dela. Gente, eu tô sentindo a tensão sexual só subir, ó. É, te peguei, Curebo. Sayori mergulha na água. Suponho que ela venha atrás de mim e... Espera. Ela está me fazendo cócegas. Ah, Sayori, para. Assim eu tô quase ejaculando. Parei, parei. Eu tento afastar meu pé do aperto dela. Mas fica ainda mais apertado. Felizmente, depois de mais alguns segundos de tortura absoluta, ela me solta e volta à superfície pra respirar. Você vai ter que parar de ser tão malvado, Curebo. Ou o quê? Você vai me fazer cócegas até a morte? Isso é um desafio? Pode vir, boba. Eu afasto meu pé, trazendo-a ao meu alcance. Se a memória me servir bem, o ponto sensível dela deve estar embaixo dos braços. Bingo. Ela finalmente solta minha perna enquanto eu continuo fazendo cócegas nela. Eu acho cócegas o bagulho mais desconfortável possível. Odeio. Não gosto de nada, Cleberton. Não gosto de nada, porra. Eu odeio cócegas. Odeio. Agonia, agonia. Curebo, Curebo. Para. Aparentemente do nada, uma onda vem e nos derruba. Eu ainda posso ouvi-la rindo debaixo d'água. Porra. Ele consegue escutar som embaixo d'água. É um desenho, porra. Cara, é o... É um vídeo e ler. Eu continuo fazendo cócegas nela, apesar de estar coberta de água. Para mim é surpresa. Ela está tão molhadinha agora. Eu vejo a perna dela levantar e apontar diretamente para o meu estom... Dá para olhar uma voadora? Pô, mago. Oh! Sayori me chuta violentamente, forçando o ar para fora do meu peito. Sayori e eu estamos acima da água. Ela tem uma expressão desesperada no rosto. Eu instantaneamente esqueço minha própria dor, enquanto me preocupo com Sayori. Ah, é uma onda de chuva. Sayori, eu levei longe demais. Curebo, você me assustou. O que eu estava pensando? Ela poderia ter se afogado. O quê? Só porque tu fez cosquinha na barriga dela embaixo d'água? Ah, para de ser bicha. Eu sinto muito, eu não pretendia levar isso muito longe. Diálogo merda. Um sentimento de pura vergonha e culpa enche minha mente. Ah, vai tomar no teu cu, né, pô? Ver Sayori machucada sempre me machuca. É muito pior saber que eu fiz isso. Sinto muito por chutar com tanta força. Isso foi estupro da minha parte. Não foi, não. Quando fazem cosquinha em mim, eu caio na porrada também. Saio dando soco, eu dei cosquinha. Não peça desculpas, foi minha culpa. Eu deveria ter parado depois daquela primeira onda. Você se machucou? Sim, Sayori, eu me machuquei. Bem aqui, ó. Tu vai ter que dar um beijinho para sarar. Você não me bateu forte. Está tudo bem. O cara não consegue, o cara não consegue se controlar, mano. Eu minto. O cara é um maníaco sexual, mano? Que porra é essa? Direto entre os dentes. Eu posso dizer pela sua cara que você está se fazendo, curebo. Realmente, não é tão ruim assim. Eu prometo. Sayori aceita mentira e sua expressão chateada desaparece. Tá bom, tá bom. Sinto muito por enlouquecer. Não consegui respirar. Sinto muito também. Eu não sabia que fazer cócegas em você debaixo d'água seria uma má ideia. Porra, claro que é, né, o animal. A pessoa está embaixo d'água. Ok, curebo. Acho que estamos nessa altura. Sayori se aproxima de mim. Ei, sua barriga parece bastante surrada. Como você sabe. Minha barriga está embaixo d'água. Você quer que eu toque para ter certeza? Ai, 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 ai. Ai, 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 o curebo é só um punheteiro, véi. Boiola. Eu sei que você está mentindo. Bem, só não queria que você se sentisse mal. Ver você machucado também me deixa triste, curebo. Você se lembra do que eu disse quando me sinto triste? Ela disse sair mesmo. Deixa ela passar a mão na tua barriga, cara. Ah, que faz as pessoas felizes. Sayori, não vejo que isso tem a ver com qualquer. Sayori me agarra e me puxa para um beijo. Oh, a dor do meu estômago some. Devolvo o favor e aí. Essas encenações do Kleber, mano, mano. E o Volvo também. Mas nos dois, os dois idiotas, no meio da água, assim, ó. É, idiota aí. Por que idiota? Família passando na água e vendo eles lá. Idiota é a família, pô. Se beijando no meio do oceano. O sonho de qualquer cara se torna realidade, porra. E eles estão numa ilha, eu, não, eles estão na praia que não vai ninguém, pô. Eles me falaram. Meu sonho é beijar no meio do oceano. Aí, ó. Sayori e eu nos afastamos para respirar um pouco. É, obrigado, eu precisava disso. Obrigado é foda. Eu precisava disso também. Eu coloco minha mão na minha barriga com dor. Porcaria. Eu acho que preciso de gelo. Mano, que porra de chute da porra foi esse? Você quer voltar para minha casa? Ah, que cara fresca. Foi só um chute. Ele é, mano. Chutezinho na barriga. E foi dentro d'água ainda mais. Ah, eu queria ficar um pouco mais. Antes que eu concorde sinceramente com Sayori, o vento aumenta de repente. Do nada, mano. Ih, a tempestade vai levar Sayori para o meio do mar. Ela vai ficar náufraga e vai morrer. Ó, olha. Tomara. Seria um bom final para a série, mano. Inesperado? Obviamente. Está chegando uma tempestade desagradável. Quando me viro para encontrar Sayori, percebo que ela já está correndo de volta para a praia. Eu vou chegar primeiro na praia. Vai dar merda. Ela vai ser levada. E ela vai morrer afogada. Ó, vamos lá. Não é justo. Quando começo a nadar, as ondas começam a ficar mais violentas. Vai dar merda. Não ajuda que meu estômago esteja queimando muito intensamente. Ah, ele vai se fuder, né? ...a mente. O medo da tempestade que se aproxima domina a dor. No entanto, e eu começo a nadar o mais rápido possível em direção à costa. Passando facilmente por Sayori. A chuva começa a cair sobre nós agora. Mas Sayori e eu consegui... Do nada, mano. Que porra. Conseguimos chegar à costa. Ah, deu tudo certo. Estão na praia lá de boa, lá, sozão, calor do nada, nuvens pretas, vento e chuva e foda-se. É assim que funciona o clima? Sayori, a lei e as tempestades ao nosso redor faz beicinho pelo fato de eu ter acabado de vencê-la. Apesar de ter uma vantagem inicial. Não é justo, Curema. Eu deveria ganhar. Sim. Independente do que você disser, Sayori, nós realmente precisamos sair dessa chuva. Ah, certo. Vamos nessa. Nós corremos para nossos pertences que, por sorte, ainda não estão muito molhados e lutamos pra casa. Sayori e eu chegamos em minha casa pouco antes da tempestade piorar. Vou até minha lavanderia, pego algumas toalhas limpas e as enrolo em volta de mim de Sayori. Ó, agora que vai rolar, hein? Agora que vai rolar. Não vai rolar nada não, essa porra não. Já desisti já. Tô molhadinho, então, ó. Ufa. Bem, que dia foi esse, hein? Vou até o meu freezer e pego uma bolsa de gelo. Você tem certeza que vai ficar bem, Curebo? Foi só um chutezinho na barriga. Ó, sim. Eu vou ficar bem. Não é tão ruim agora que tem um gelo nele. Sayori e eu rapidamente percebemos que ainda estamos seminus juntos em minha casa. Isso é um pouco estranho. Curebo, por que você continua olhando assim? Ah, me desculpe. Eu luto pra inventar uma desculpa. Mas o que ela espera? Aqui está uma garota tão bonita quanto Sayori, parada na minha cozinha. Ufa, seminua. Seminua? Nossa, meu Deus do céu. Tá tudo bem, Curebo. Eu realmente não me importo. Eita. Pode olhar. Ai, ai, ai. Você se importa se eu tomar banho no seu banheiro, Curebo? Por que a gente não tomar banho juntos? É, por que não? Por que não? Sayori, hein? Uma ideia melhor, não é mesmo? Eu não gosto. Obviamente. De ter essa areia em mim. É grossa, áspera e irritante. Fica em todo lugar. É areia de praia chato mesmo, né, cara? Ó, claro. Vai em frente. Eu não me importo. Sayori pega suas coisas e vai pro chuveiro. Eu vou para o meu quarto para me trocar. Pode tomar banho não, Ceboso? Estava meio dormindo. Até ouvir Sayori abrir a porta. Ih, agora vai chegar peladinha, Cleber. E agora? Ah, cara de cu dela aí, ó. Ó, desculpe, Sayori. Estou muito cansado depois de hoje. Sayori vai até minha cama e se senta. Curebo, posso te perguntar uma coisa? Ih, sento-me na cama e me posiciono ao lado dela. Claro, Sayori. O que é? Você acha que eu sou chata? Não. É, esses pop em 24 horas é chata mesmo, pô. Será que a Mônica falou merda pra ela de novo? Hein? O que faz você pensar que eu pensaria isso sobre você? Bem, Natsuki, Yuri e Mônica são muito mais interessantes do que... Essa minha... Toda vez é isso, mano. Toda vez é isso. Uma insegurança do caralho, mano. O que eu... Não são. Não são, tá? A Natsuki... Ela é interessante, mas menos do que você. Natsuki cozinha e ama mangá. Nossa, que qualidade de foda, hein? Amo... Eu também faço isso aí. Amo mangá. Yuri adora histórias de terror e é muito inteligente. Eu também sou isso aí. Gente, é... Nossa, a Yuri é incrível, ela adora. E Mônica é presidente do clube e a garota mais popular da escola. Ah, isso aí eu também sou. Olá. Estou deprimida há tanto tempo. Não encontrei nada pra me divertir. Sayori, você é a melhor de todas. Esqueci quem eu sou. Tudo o que eu fiz foi sentar no meu quarto sozinha, querendo saber por que o mundo me odiava. Por que o mundo queria que eu fosse embora? É por isso que eu gostaria de ter encontrado coisas mais interessantes na minha vida. Sayori, você é a mina mais interessante das três, cara. É por isso que admiro a Mônica. Ela é meu modelo. A Mônica é uma mulher horrível. E você também, Curebo. Você me pressiona a fazer o bem. E eu sempre faço o meu melhor pra você. Mas eu sou muito chata em comparação com meus amigos. É, realmente, você é chata mesmo, pô. O tempo todinho fica só nessa raparigagem aí. Na ladainha, a mesma ladainha. Gus, por que você me escolheu em vez delas, Curebo? Olha, 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 olha. Olha, olha, aí... Aí depois o Curebo termina e ela fica... Por que ele terminou comigo? Porque você é pica. Por que você me salvou naquela noite? Suas palavras penetram no meu coração como balas. Eu nunca pensei que ela estaria me fazendo essa pergunta. Bem, Sayori, eu já lhe disse antes. Você foi minha melhor e mais querida amiga por quase toda a minha vida. Se você fosse realmente chata, eu não teria tantas lembranças boas de você. Eu sei o quão difícil é pra você acreditar nisso, mas é verdade. É verdade. Eu quero dizer isso do fundo do meu coração. Meu coração. Você era a garota que sempre quis ter uma festa do pijama com ela. Você era a garota que eu amava quando as escoteiras apareciam porque tentava roubar biscoitos delas. Você foi a garota que me fez pagar 20 dólares em um carnaval só pra conseguir uma vaca empalhada. Você foi a garota que me trouxe lanches sempre que eu estava tendo um dia ruim. Você foi a garota que colocou um sorriso no meu rosto quando ninguém mais pôde. Você ainda é aquela garota hoje. Estou olhando diretamente pra ela. Eu te salvei naquele dia porque eu te amei e não queria que você fosse tirada de mim. Sei que fui um tolo e imaturo, mas apenas porque ainda estava confuso. Oxe, eu fui tolo e imaturo por ter salvado a Sayori. Foi um despertar bastante rude ao perceber que você é a pessoa certa pra mim. Mas Sayori e eu sinto lágrimas nos meus olhos. O que eu teria feito se te perdesse? Natsuki, Yuri, nem Mônica nunca seriam uma substituta pra você. Você é tudo que eu poderia pedir, Sayori. Você é gentil, legal, divertida e simplesmente linda. E tem uma bondinha. Não consigo imaginar como seria um mundo sem você. Aí não. As lágrimas estão escorrendo pelo meu rosto agora. Sayori se aproxima de mim e as enxuga. Ei, Kurebo, limpe essas lágrimas. Você me faz sentir feliz. Sayori agarra minha camisa e descansa a cabeça no meu peito. Você afasta as nuvens de chuva, Kurebo. Você faz eu me sentir melhor. Eu amo você, Kurebo. Eu também, Sayori. Podemos apenas... O cara entrou dentro do personagem mesmo. Apenas ficar assim... Qualquer coisa pra você, Sayori. Coloquei meus braços em volta dela e a abracei. Quase imediatamente, Sayori já está roncando levemente. Cara, eu tenho raiva de gente que dorme fácil. Porque eu não consigo dormir fácil assim. A Rebeca, ela bate na cama e... Foda-se. Na hora. Eu fico... Aí, pão no seu cu. Agora, pronto. Meia hora ali, uma hora rola. Aí, o problema é seu. Lando pra lá e pra cá antes do Pega no Sono. Merda. Esqueci de apagar as luzes. Ah, galerinha. Você sabe o que acontece quando essa música toca, né? O vídeo está acabando. Ih, rapaz. A música parou. Acho que vai dar merda, hein? Mas eu vou deixar isso no próximo episódio, hein? Eu espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Valeu, falou. Meu pau no teu avô. Deixa seu gostei. Seu pai é gay. Se inscreva no canal. Cai de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho os dois caras. Acaba nunca isso, bicho. E o Kleberianos. E também tem minha coleção de roupas na loja. Olha só que estampa maravilhosa. Imagina você trajando esse manto. Imagina. Consegue imaginar? Pois é. Não precisa ficar só na imaginação, não. É só tu ir lá e comprar, beleza? O link vai estar na descrição. Então é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, hein? Vocês viram que já vai começar com merda, hein? Cadê a musiquinha? Vai dar bosta, hein? Tchau. Ih, eu vou acabar numa hora certinha ali, mano. Acabou. Pessoas que gostam do 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 Kleberiano Games. Vai se lascar, vesk. Agora pronto. Agora acabou, rapaziada. Tchau.